o beraba mg o horário de pico em uberaba esse horário aqui é bravo viu você tá é doido olha aí o horário de pico o beraba mg o trânsito aí o trânsito uberabense quase uma hora da tarde de quarta-feira é meu amigão aqui no semáforo aqui com nem sei qual que é o nome dessa rua capitão manuel prato cação benedito é isso mesmo o que vamos né E aí E aí e seguindo na capitão manuel prata e passando mais um semáforo aqui ó e o Alberto Martins hoje tá quente viu descendo aqui a Conceição das Alagoas e salada Guilherme Ferreira Conceição das Alagoas próximo ao número mil e setenta e dois e olha só o fluxo de carro aí ó ó aí ó ó o fluxo aí trânsito super movimentado cara vamos que tá na hora tá na hora vamos que tá na hora essa aqui é a Nelson Freira Nelson Freira Nelson Freira de Uberaba Mata do IP é bem aqui do lado aqui Quem aí conhece a José Bonifácio? As ruas hoje tá tudo cheio meu amigo e não tá chovendo não hein é horário de pique também né uma hora da tarde ó esse aqui é José Bonifácio José Bonifácio olha o posicionamento aí ó olha o posicionamento ó eeeh posicionamento essa daqui é essa daqui é a Nicolau essa é a rua Nicolau nome engraçado né quando fala Nicolau o que que lembra Nicolau acho que é o nome famoso né não Orlando dos da Cunha Carangola acho que é isso mesmo né tá aí ó sentido aí o funel do abadia estamos aí cruzamento do carro ilumínio aqui ó o tempo passa rápido né a gente trabalha numa oficina aqui aqui nessa avenida aqui ó a vida é passageira tudo passa tudo na vida tem data de validade né galera aqui nessa terra né aí eu te pergunto se você tiver um milhão amanhã você quer bom né o que que você parei com um milhão e se eu te dar dez milhões você quer se eu te der cem milhões hoje você quer beleza você quer cem milhões então vou vou dobrar agora pra cem trilhões hoje você quer mas só que amanhã você não acorda e aí você quer tá vendo resumindo nós não somos nada a vida vale mais do que dinheiro eu te pergunto pra quem você tem vivido né Jesus ele disse eu sou o caminho a verdade a vida ele disse também né aquele que está em mim mesmo que morra viverá salvação da alma pessoal aí as vezes a gente fica tão ansioso em ter as coisas né é tão preocupado com o dia de amanhã então a vida ela só tem sentido pessoal quando a gente coloca Deus em primeiro lugar não estou falando de religião aqui não estou falando do Senhor Jesus falando de Deus se você colocar Deus em primeiro lugar você realmente alcança a verdadeira alegria então galera nós estamos chegando no Valen e vamos encerrar esse vídeo aí depois a gente dá mais uma volta aí galera se inscreve no canal deixa seu like seu comentário e fui tchau tchau